Como mudar o número de telefone da sua conta da Samsung? Fica ligado no passo a passo completo! E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer uma dica para quem é usuário da Samsung. Nesse vídeo você vai aprender como mudar o seu número de telefone cadastrado na Samsung Accounts. O passo a passo é bem simples e você pode fazer direto do seu smartphone. Confira todos os detalhes em mais um vídeo. Vamos lá! Na primeira etapa você vai abrir o navegador de sua preferência no seu smartphone. No caso aqui eu vou abrir o Google Chrome. Agora você vai abrir o site oficial da conta da Samsung, que é account.samsung.com Vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom pessoal, então quando você acessa o serviço, você vai clicar aqui em entrar. E aí você vai logar na sua conta. Se você já tiver logado com a conta da Samsung no seu smartphone, você pode clicar nessa primeira opção e já fazer login na sua conta. Agora se você tiver em outro dispositivo ou não tiver logado com a conta da Samsung, você clica aqui em entre com o seu ID de conta. E aí você vai colocar aqui o seu e-mail, vai colocar a senha aqui embaixo. E aí vai clicar aqui em entrar para poder logar na sua conta. E aí depois que você faz login no serviço, essa é a interface que você tem. Aqui para poder mudar o número de telefone, você vem na segunda opção perfil. Após isso, você desce a página. Aqui em informações pessoais, você desce. E clica em editar informações pessoais. Agora você sobe. E então aqui você vai encontrar a opção telefone. Aqui você vai clicar para adicionar um novo número de telefone. Agora, vale dizer que você vai precisar ter acesso a esse novo número de telefone, pois você vai fazer uma validação para confirmar o cadastro dele. Então na primeira etapa, você preenche com o código do país. No caso do Brasil é o mais 55, ele já preenche aqui automaticamente. Se for outro país, você clica em cima e seleciona aqui. Após isso, você vai colocar o DDD da sua cidade, o nono dígito e os demais números. Depois de ter preenchido aqui o seu número de telefone corretamente, você vai clicar na opção enviar código. Vai aguardar cerca de um minuto e você receberá um código via SMS. Então veja só, esse é o SMS que chega para nós com seis dígitos. Então aqui você vai colocá-lo em código de verificação. E após isso, vai clicar aqui embaixo em validar. Então pronto, veja só que o novo número de telefone já foi adicionado aqui na sua conta da Samsung. Agora, você pode excluir o outro número que estava cadastrado, que é esse primeiro aqui. Então eu vou clicar em excluir e pronto, pode voltar aqui agora. E agora você já vai notar que no número de telefone está cadastrado apenas esse novo número que você acabou de adicionar. Então é assim que você consegue mudar o número de telefone cadastrado na sua conta da Samsung. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E se não for pedir demais, segue a gente no Instagram. É só buscar por o TTUTUTORS ou então escanear o QR Code da tela. E não precisa sair do canal não, tem muitos outros conteúdos ainda te esperando. É só você clicar em um deles agora no vídeo. Valeu, até a próxima, muito obrigado, tchau tchau.